Salve, salve galera, aqui é o House e bem vindos a mais um vídeo da nossa série diária de Minecraft Hoje a gente vai em busca de atletarugas galera, a gente precisa dos ovinhos delas, certo? Além disso a gente vai fazer a praça no centro da nossa cidade Então vai ter construção, vai ter timelapse, espero muito que vocês gostem Assiste o vídeo até o final e bora jogar Como vocês viram no último episódio a gente fez aquela cidade ali né, que é baseada na cidade do Fortnite galera Na cidade do deserto do Fortnite, eu não sei o nome da cidade, tá ligado? A gente agora vai fazer hoje, no episódio de hoje, a gente vai fazer a praça que tá ali dentro ali, tá ligado? Só que antes disso, eu tenho que me preparar pra próxima farm, que vai ser a farm de ouro no Nether galera Pra fazer uma farm de ouro eficiente no Nether, a gente precisa nada mais nada menos do que um ovo de tartaruga Que é um mob novo aqui do Minecraft, certo? Então hoje a gente vai brindar umas tartarugas, botar elas pra fazer um furo, um furo, um fly, certo? E aí pegar um ovinho delas e colocá-la na nossa farm Fazendo essas maçãs douradas mano Que é esse, essa é o grande objetivo dessa farm Vamos dormir aqui rapidinho? Eu tô fazendo esse vídeo na live, tá? Caso você não saiba, a gente faz live todos os dias na Twitch galera Então dá uma passada lá, tem muito Minecraft e jogos diversos, jogos variados, certo? Bom galera, então vamos pra primeira parte desse episódio, certo? Vamos lá brindar as tartarugas Vamos lá, vamos pra cá, que eu acho que tem tartaruga ali atrás, na vila mano Deixa eu ir com essa câmera aqui Porque a gente tem que passar do lado de um acampamento de pila de uma Uns pila, uns pila né, uns pila mano Lembra do último episódio que esses caras tá com nós galera? Ó, ó lá, ó lá, lá está eles lá, ó, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá E a gente precisa de pegar essa erva marinha aqui ó, pra gente poder brindar as tartarugas galera Essa coisa aqui mano, sabia que tava no mar O que foi? Quer um pedaço? Então para de olhar Ué, o que foi mano? O que foi, você quer me mostrar? O que você quer me mostrar? O cagão que você deu no mar? Não quero ver não velho Sai daqui rapaz, quer me roubar mano Olha aqui maluco, deixa eu pegar meu cavalo, tá ligado mano? Não, aqui meu cavalo, aqui eu vou embora com esse cara aqui, quer me roubar Aí galera, achei, achei a tartaruga mano Nossa, mas só tem uma Aí galera, tá aqui as tartarugas mano, vamos ver se a gente chama elas pra cá Lembrando galera, que você precisa de toque suave pra conseguir o ovo, tá? Não vem aqui sem toque suave, não faça que nem os nubes que por aí Que vem pegar o ovo da tartaruga, quer pegar com a mão Por acaso a Mojang falou, esse ovo aqui é muito sensível pra você pegar com a mão rapazinho Então tem que usar toque suave, certo? Vem aqui minhas queridinhas Vem aqui mano, queridinha, vem aqui Vem aqui, bota o ovo, bota o ovo aí mano Ó galera, quando elas vão colocar, elas ficam com aquela barriguinha ali ó Tá vendo a barriguinha delas ó, a barriguinha cheia É isso aí galera, isso aí é que elas tão com a barriga cheia de filhotinho Pô galera, agora só precisa esperar elas dê os filhotinhos, ter os ovinhos aqui Beleza, beleza, boa, boa Nossa, vai botar mais ovo Nossa, essa aí foi danada hein Olha aí ó E a gente já tem o ovo pra nossa farm de ouro galera Com a farm de ouro a gente vai poder fazer o nosso sistema de mutação de zumbi Transformando village em zumbi e zumbi em village Vira, vira, vira homem, vira, vira lubizome É isso aí, bora lá voltar pra casa Beleza galera, tô de volta aqui no nosso vilarejo Deixa eu guardar aqui o nosso pangão Vai lá malhado, boa Agora a gente já tem ovos A gente vai fazer aquele omelete né, só que não Galera ó, aqui está o village que a gente já tem aqui ó Esse cara aqui, ele tá, ele trocou com a gente o livro de Toque Suave Tá, esse não vai ser o único desse tipo de village que a gente vai ter O bibliotecário, a gente vai ter vários Porque eles variam muito os encantamentos galera A gente vai tentar ter os melhores encantamentos possíveis de cada um deles Só que a gente não vai pegar e evoluir esse cara até ele liberar todos A gente vai tentar pegar de primeira Pelo menos 4 ou 5 encantamentos realmente bons Sabe, que vale a pena Aí galera, vamos lá construir a praça no centro da nossa cidade Mas antes Clica no like na barriguinha do Raulzinho Aí, aí, agora sim galera Agora o Raulzinho se apertou a barriguinha do Raulzinho clicando no like Agora a gente vai lá construir Feliz da vida, bora lá Aqui eu ainda não fiz a decoração interna, tá Inclusive eu acho que deve ter algum bicho aqui Mas vamos quebrar aqui E vamos planejar a nossa praça Eu quero algo mais ou menos parecido com o oásis, tá ligado Então a gente vai fazer aqui Vai fechar aqui de areia e terra Fazer um laguinho no meio, certo E colocar muita decoração de planta, árvore É, eu não quero fazer uma coisa Eu tava pensando em fazer estátua, essas coisas Mas aí ia destoar muito do resto das construções, tá ligado Então vamos fazer uma espécie de um oásis pequenininho aqui no meio Colocar uns banquinhos ao redor E é isso aí, certo Partiu o timelapse, galera E é isso aí, galera, whoa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto